Oh Jesus, cadê meus filhos, gente? Tudo, tudo, tudo meus filhos Riqueza, dote, rex, lara Oh meu filhos, você tá salando meu filhos? Oh Jesus, oh meu filhos Oh meu filhos Oh dote, o que você quer rex? O que você quer, meu filhos? Oh, oh Chola não, meu filhos O que você quer, meu filhos? Você quer carinho? Você tá conversando com o papai? Fala comigo Oi, 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 oi O que você quer, meu filhos? Vocês querem tomar banho? Hã? O que que é? É, meu filhos, o que que é? Conta pra papai Ei O que que tá acontecendo, rex? Fala com o papai Oh, gente Oh, gente Oh, gente O que que é, meu filhos? Conta pra papai, conta O que que foi? O que que você tá falando? O que que foi, meu filhos? O que que foi, meu filhos? Conta pra papai, Magali É você, Magali É você, rex? No solo, meu filhos Oh, Jesus O que que foi, meu Jesus? O que que foi, meu filhos? Olha, conta Conta pra papai Conta pra papai Conta, meu pipidinho Oh, Jesus Conta pra papai Conta, meu pipidinho Conta, meu pipidinho Conta, papai Minha nega Conta pra papai Dá patinha Dá patinha Dá patinha Dá patinha Ixi, olha Olha, olha Olha, olha Dá patinha Dá patinha, papai Dá patinha Gostoso É gostoso É gostoso É gostoso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu morri Quem é ciumenta? Quem é ciumenta? Quem é ciumenta? Esse papai? Ai, cineninha gostoso Ai, cineninha gostoso Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, cadê? Oh, cadê? Cadê, meu nenê? Cadê, cineninha? Cadê, cineninha? Cadê, cineninha? Ah, não Ah 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 Ciumenta, cineninha Meu filho Oh Oh Que isso, Rex Você tá com ciúma, meu filho? Deixa eu brincar com a Magali também É Vem cá, Magala Vem cá, Magala Ah 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 Tô Posso filmar? É que só faltava não, viu? Que isso, velho? Deixa eu filmar, né? Que isso, gente? É igual a mãe mesmo. Ela é igual a mãe, eu filmei. Olha lá. Ixi! Papai, é os dois, meu filho. É os dois, meu filho. Vem cá, Magali. Papai, vai dar carinho sem, Magali. Vem cá, vem cá, meu filho. Ai, meu dedo, Rex. Rex deu uma mordida no meu dedo, Jay? Vem ver, gente. Quem que filmou o bicho do pé gigante? Oxe, aí lá. Tá bom. Vem cá, Malfi. Vem cá, Nini. Vem cá, Nini. Vem cá. Vem cá, Magali. Vem cá, Magali. Vem cá, Nini. Vem, Magali. Vem, Magali. Vem cá, Magali. Vem cá, Malfi. Vem cá. Ai, o Rex morde doendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ô, meu filho. Meu filho. Vem, papai. Vem, papai. Que ciumeira, Rex Quem é essa? Essa é a riqueza, gente A mãe dos bebês Não é o Rex, não, gente É a riqueza São muito parecidos Olha o Rex É o Rex, gente É tal pai, tal mãe Tal filho Gente, gente Olha o Rex, olha a riqueza Olha A mamãe tá corrigindo Não chora, Rex Não chora, Rex Não chora, Rex Vai, você fala Calma, gente Tá, não faz Deixa, deixa A gente chorar Que ciumeira Tá conversando Tá conversando Que conversa é essa, gente? Isso não é conversa não Isso é frica Tá conversando Tira Ei! Eu tenho que ver isso, Jesus! Jesus, como é isso? Gente, isso vai dar briga! O que é isso, Nego? Brincadeira é essa, Nego? Que brincadeira é essa, Papai? Hum, Jesus! Ai, Jesus! Que brincadeira é essa, meu Rex? Que brincadeira é essa, meu filho? Oi, Jesus! Hum, que que é isso, meu filho? Que que é isso, meu filho? Oh, meu filho! Que que é isso, bicho de ligo? Ei, Papai, eu amo esse bichinho! Amo esse neném, amo esse neném! Mas neném bravo, quero! Neném bravo é esse, Jesus! E neném mais bravo é esse, gente! Esses neném bravo demais! Morte, gente, morte! Não, não. Isso é o METO! Isso é o METO! Isso é o METO! Não é isso, Papai? Ô, Jesus! Ai, se neném é gostoso! Eu sou o METO! Ai, minha gente! É bavo! É baviza! É pinche bavo! É! Preenche bravo! É! Eê! Fala, Tchau, gente! Inscreva-se no meu canal Tchau, tchau Tchau, gente Olha o Tó de lá Papai, três filhos E a mãe E a família Tchau, tchau